Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Avelino e no vídeo de hoje eu queria fazer uma surpresa pra minha família. Fazer um negócio muito da hora e vai todo mundo comer de graça. Tem coisa melhor do que isso? Mas por quê? Deixa eu explicar. Eu venho geralmente cortar meu cabelo aqui na Rua 12 da Vicente Pires. Quem é aqui de Brasília sabe onde é que é Vicente Pires. Teve um certo dia que eu conheci o dono dessa pizzaria, que se chama Sesconetos Pizzaria. Simplesmente a melhor pizza que eu comi na minha vida, sem exagero. E aí eu queria muito que minha família viesse pra cá provar. E eu fiquei fazendo propaganda, velho. Conheci uma pizza muito gostosa que supera todas as outras, que é muito boa mesmo. Nossa senhora. É uma pizza feita a lenha. E pizza a lenha é muito mais saborosa do que a pizza normal que a gente come. Eu fui lá, experimentei, gostei muito. E agora eu queria trazer minha família pra experimentar essa pizza que é feita com uma técnica diferente. Eu vou aproveitar, já que tá todo mundo arrumado e bonito hoje em dia. Eu vou aproveitar que eu ganhei um perfume pra deixar no carro e vou usar. Eu falei pra todo mundo se arrumar, porque hoje eu tenho um negócio muito da hora e eu não vou ficar cheiroso. Quer dizer, agora eu tô delicinha. Tô animado. Mas o resto do povo ainda não sabe não, o povo acha que é pra pagar. Só que o povo não sabe que ninguém vai pagar, pô. Entendi. Minha mãe vai vir, meus irmãos, minha irmã, sua mãe veio, suas irmãs vão vir. Minhas irmãs, todo mundo veio. Mas aí depois eu revelo que é tudo de graça, que vai ser tudo de boa pra galera. Ele falou que é bem diferenciado, né? E tem pizza pra tudo. Vai ter pizza vegana, sem queijo, porque a Brenda não tá podendo comer no momento. Aí eu falei, velho, se for todo mundo comer e a Brenda não puder, ninguém vai. E aí o dono da pizzaria, que foi o cara que eu conversei, falou assim, não, tem uma aqui que não tem queijo, que ela pode comer. Ah, se ela pode, então é agora, todo mundo faz. Aí eu chamei a galera. Ah, o povo chegou, pô. Eu acabei de ver a mesa, pra nós. Acabou? Ah, não acredito. E aí? Bom, Zezinho? Ó quem veio. Você veio a caráter. Tá bonito. Gostei. Oi, minha mãe. E aí, meu avô, pronto pra comer uma pizza? É? Dizendo aqui que as pizzas é igual da Itália. É? Diferente. Gente, eles reservaram essa mesa aqui pra gente. E tá até escrito aqui, ó. Avelino e Família. Que chique, mano. É, tá tudo cheio. Gente, pode ficar à vontade, tá? Tá bom. Ué, mó da hora a decoraçãozinha daqui. Sim, mó da hora. Isso aqui é ao vivo. É, pô. Ele fala toda terça-feira tem musiquinha ao vivo, a partir de hoje. A música ao vivo começou no dia que a gente veio. A gente tá encorrendo. Você quer ver? É porque eu já vim aqui sozinho, né? Que as entradas. Falou que tinha as entradas mesmo. Chiata. Será que é isso? Pizza super prêmio. Pizza doce. Ó, tem calzone. Sanduíche, sobremesa. Eu vou ficar muito em dúvida no que pedir. Pode escolher o sabor das pizzas. Eu nem sei o que eu vou pedir. Todas as nossas pizzas são feitas com farinha de trigo italiana e passam por longa fermentação. E a massa é bem leve e o sabor é diferente. Você... Eu tô fazendo muita propaganda pra vocês. Vocês vão criar muita expectativa. Não são vocês. Preparados. Perigoso. Sabe o que esse lugar aqui tá me lembrando? Quando nós estávamos em Pirinópolis. Não lembra? A decoraçãozinha é muito da hora. Tô me sentindo na Itália com um cavelino. Eu não sei falar italiano. Caraca! Que lindo, hein? Primeiro pedaço vai para... O seu vídeo. Superou as expectativas? Superou. Precioso. Passa leve. Leve, né? Cauã, você que é sincero. Muito bom. Muito bom mesmo? Joga 50 centavos. Essa salame é muito boa. Eu falei, pô. Mano, é a melhor pizza da minha vida. E eu não gosto de pizza. Essa daqui é a que a Brenda pode comer. Aqui tem a farinha, molho de tomate, champião e orégano. Veja, meu amor. Champião, né? Champião, não. Champião. É. Aqui, chegou. Dois reais ou um presente, Mr. Jão? Dois reais, mentira. Eu trouxe dois reais que eu sabia que eu escolhi. Eu sempre imagino quando alguém assiste esses vídeos, se eu escolhesse os dois reais. E acabar o vídeo. Por exemplo, é uma caixa bonita, tá? É porque eu não tinha caixa. Não, mas é bonita. Olha que doido, pô. Caramba. Você vai ser pai? Você vai votar nela isso aí. Vou, claro. E tem um outro. Esse aqui é um presente misterioso. Eu amo o titio Felipe. Bom demais. Olha lá, olha lá. Esse aí foi compro, até que tava ligado. Eu comprei e botei no meu vídeo. Sério? Aí eu vou querer tirar a roupa com ela, Luzana e o de Juliette. Claro. Oxi. Com certeza isso vai acontecer. É óbvio que você tinha que estar aqui nesse momento. Isso, cara. Obrigado muito. Eu só conheci essa pizzaria por causa dele. É mesmo? Porque no dia que eu fui na pizzaria, tinha o dono dessa pizzaria. Aí ele me apresentou, falou que a pizza era boa. Fez mó propaganda. Tem que trazer todo mundo. Foi a melhor pizza que eu comi. Eu não imaginava que ia pra família inteira. É, mas eu queria trazer todo mundo. Trouxe o bonde, né? Ó, todo mundo. O povo tá falando que isso aqui é bom, Zé. Ó o bonde isso aqui. Molho o quê? Pesto. Pesto. O que que é pesto? Tá bom, bota aí. Ah, vem mais. Mas sim, prova. É um pouquinho assim, é? É. Isso aí eu nunca vi, não. Na pizza. Eu quero saber o que é pesto. É, pôr um tempericão do chão lá no meio. Mas é gostoso. Tá bom. Não gosta de manjericão, não? Não, ela é a pessoa mais diferente. Ela não gosta, não gosta de pizza. Como é, amiga? Ah, é verdade. De bolo de aniversário, de brigadeiro. Não. Juro. O bolo que ele fez consequência do bolo de aniversário é pesto. Por quê? Não sei. É que eu já comi muito quando era mais saudável. Não tem sentido. Mas essa pizza, ela disse que é boa. Bom. Não é dessa, é da mãe. E ele não tem nem queijo, é boa demais. Deixa eu ver a sua. Me empresta um pedacinho. Vai me desculper depois, né? Boa. Depois eu não quero não. Pô, é boa. Não, como que não tem queijo. E é muito gostoso. Cadê o molho pesto? Eu quero experimentar. Vamos ver, né? Molho de manjericão. Tá bom, Chef. Pera, deixa eu comer a pizza de frango sem o molho. A pizza já é gostosa, mas eu amei esse molho de manjericão. Esse daí quer entrar, velho? Qual que é qual aqui? Carata e esse aqui é de... Maravilhosa. Tá bom. Olha que chique. Tá quente. Olha, meu avô, tá até tomando um vinhozinho, que chique, né? Julinha chegou. Oxi. Vem dizer. Zezinho da negociações. O Zezinho trouxe presente pra todo mundo agora. Tem como tirar o flash? Vem, eu só não sei como é que é. Ah, basta. Você comprou uma câmera, foi? É. É coisa antiga, fica igual. Não precisa nem de efeito, que já é antigo. Olha que legal, olha que da hora. Fica bom, pô. Pô, pode tirar uma foto nossa. Ah, é bom, pô. Ah, pega de volta. Não. Vem, esse aí tava lá na gaveta há muito tempo já. Oh, mas é muito da hora isso, pô. Parece que a gente tá em 2010. É verdade, maior vibe 2010 mesmo. Legal, véi. Muito boa. Vamos pegar esse daqui que faz parte da entrada. Esse aqui é o buraco, ó. Vamos ver. O que é o resto? Caraca, olha. É explosão de queijo. Já veio um molhozinho aqui, ó. Esse molho veio junto? Sim. Prato, me dá um prato, me dá um prato, me dá um prato. Ah, claro. Esse aqui era pra você, pô. Não, pra você? Vai, 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 vai. Tá bom, pai. Tá ótimo. Eu também? Joga aqui também. Joga aqui. Malo. É muito bom. Desculpa você que tá assistindo agora e vai ficar com fome. É cremoso, não sei explicar. Acabou de chegar a pizza de chocolate. Essa daqui nem eu comi. Isso aqui tá uma obra de arte. Olha essa belezuda. O que eu gostei foi do tamanho dos morangão. E aí? Acho que é a melhor pizza de chocolate que eu já fiz. Caraca. Ô, velho, obrigado muito. De nada, muito. Esse tá bom. Chocolate qualidade. Vou falar, vou falar a verdade. Que o Zezinho é sincero, quando ele não gosta, o bicho fala. Não, tá bom. Tá gostoso? Eu quero uma inteira. Olha essa pizza com sorvetinho que chegou. É quase um bolo. Você tá aí com seu tio com a mãe, né? Olha aí, ela tá gostando. O que você fez com ela pra ela gostar tanto de você, Cawana? É só fazer assim, ó. Caralho, é assim? O pior que ela gosta mesmo. Agora todo mundo com um panduco todo... Arrumou seu carrinho? Ainda não, segunda-feira. Amém, graças a Deus. Já comprei as pés, já comprei tudo. Ah, graças a Deus. Vou ver se preciso colocar água agora. Não sei se precisa. Tu vai com o John Zera? John Zeras. Vai te dar uma caroninha. Melhor que pagar Uber. É pertinho, senhor. Oi, Uber dá 8 reais, um quilômetro. Ó, e tu depois dá um talento no cabelo do John, viu? Não, eu já falei com ele que é pra ir lá, velho. Que a gente vai cuidar dessa cabecinha. Por que você tá rindo? O cara não zoou, eu arrumou o carro pra levar o porro. Ô, velho, eu não zoei, mano. Eu juro que eu falei que eu ia fazer um corte na sua cabecinha. Ai! Nós não temos paz, né? O povo fica zoando eu e o John, porque a gente tem a cabeça grande. Olha o tamanho da cabeça do menino. Olha. Pera aí, agora dá pra ver. O pior é que minha cabeça é grande também. Deixa eu botar meu boné na cabeça dele, olha. Não, fica até que certo. Fica certo? Sim. Mano, se a tua é grande, a minha é enorme. Olha aí. Mas tem a mesma cabeça. Não, muito brilhante. Véio, ontem a bagunça foi muito boa, velho. Eu adoro esses momentos em família, assim, velho. E eu tenho certeza que se você for aqui de Brasília, você vai gostar muito. Se você for lá na Sesconeto, na pizzaria que eu descobri agora e eu gostei muito, velho. É um ambiente muito familiar, velho. E eu adoro esses momentos em família, velho. Vão lá e experimentem essa pizza, velho, que é muito boa. Recomendo muito. Gente, só lembrando pra vocês que essa semana vai ser a última oportunidade de você aprender a minha profissão. Eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário, porque as turmas estão abertas até sexta-feira. Muita gente tava pedindo, então eu só tô passando aqui pra lembrar mesmo. Tá na metade do preço e ainda você ganha o PEC 2.0 de brinde nessa semana. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, porque é vídeo todo santo dia. Amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais. É uma bagaceira toda boa que eu sei que vocês gostam. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau.